Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E galera, como prometido, a gente tá dando continuidade na campanha do Red Dead Redemption, esse jogo delícia, galera. Então sem muitas delongas, vamos lá pro terceiro gameplay da série. Bom galera, voltamos no nosso quarto aqui na pousadinha marota. E no último jogo, no último capítulo da série, a gente tava ajudando um véi que a gente achou lá na estrada, né galera? Bom, eu sempre me machuco pulando o DEM, mas tá bom. Bom galera, vamos marcar a próxima missão no mapa. E ela tá lá no rancho da Bonnie McFarlane. E aí galera, boa noite. Boa noite, com licença. Desculpa aí senhor. Vamos cavagar pra lá galera. Só depois de muitos anos que eu fui reparar galera, que a noite no Red Dead Redemption é bem escura, a imagem é bem escura. Então acabei clareando lá pelo display, mas ainda continuo achando bem, a imagem bem escurecida mesmo. Olha que legal, tem um cavalo selvagem. Bom, com o tempo o... O John Marston vai conseguir domar esses cavalos selvagens que estão soltos aí, ó. Não vou matar o bichinho, porque eu acho sacanagem, né? Mas você pode domar cavalos selvagens que estão no meio do caminho. Vamos lá. Bom galera, esse aqui é um modo patrulha, mas deixa eu ver se tá disponível. Pô, legal. Tem que chegar entre 5 da manhã e 6 da noite, né? Que droga. Vem pra cá à toa. Enquanto isso a gente vai ajudar a... O selador aqui, né? Que eu não chamo isso aqui nem de xerife, mano. Bom, tem um posto de patrulha da polícia, vamos dar uma patrulhada aqui com o cão. Segue o Charlie. Ele é um bom para se desligar os problemas. Estou perto do Charlie. Beleza, eu vou ter que seguir o Charlie aqui, galera. Que é o cachorro. Sempre rola alguma confusão aí no meio, galera. Sempre tem algum bêbado brigando, algum assalto rolando. Vamos lá acompanhar o Charlie. Opa, tá acontecendo alguma coisa ali, galera. Ladrão de cavalo, ó. Toma na testa, pra deixar de soltar. Tentaram roubar o cavalo do cara ali, que saiu correndo de merda, né? Mas já tomou um tirambaço na cara. Vagabundo. Cara, os efeitos de tiro do Red Dead, pra mim, são os melhores. Toma aí, estourou a cara, seu otário. Vamos lá pegar a recompensa, galera. Presta esses cavalos aí mesmo. Vamos lá. Legal, ganhamos um troquinho aí, por patrulhar. Bom, galera, deixa eu amarrar meu cavalo aqui. Eu vou tentar dormir pra passar o tempo. Pra gente chegar lá e fazer a missão da Bonnie, né? Legal, já amanheceu. Vamos lá fazer a missão da Bonnie, galera. Beleza, essa é a missão Woman and Kettle, que é a mulher e o gado, né? Eu vim escutar sobre seus planos. Eu vim escutar sobre seus planos. Bom, ela falou que o John Marston está pensando em fazer a vida lá por perto. E eu estou tentando encerrar um deles, para que o outro possa sobreviver. Você gosta de falar em riddles, Sr. Marston. Você faz isso? Eu me pergunto como substituto por ter algo interessante para dizer? Provavelmente, Sr. McFarland. Oh, me chamem Bonny, você fã. Me chamem Bonny. Ele estava chamando ela de Sra. McFarland. Sr. McFarland, eu estou casado. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, mas ela morreu. Anos atrás, eu morreu na gangue. Nós roubamos bancos, trens, nós roubamos pessoas que não gostamos. Bill Williamson estava na gangue. Agora, se eu não capturar meu irmão em braço, e se eu não capturar meus amigos, parece que vai ter problema com a família? Foi isso que eu entendi, mas... Espero que isso explique por que eu não estava tão seguro de falar sobre isso. Não, eu entendo. Eu não tinha ideia. Você é um pobre homem, eu não tinha ideia. Até neste novo país, as memórias não realmente falam. O pai, um escopo literário, o pai, um escopo em Nova Iorque. Ele nunca viu a sua casa, mas... para ouvir ele falar sobre isso, você imaginaria que ele apenas comia o Haggis e comia uma kilt. E ele odia o inglês pelo que eles tinham feito para seus grandes-grandparents que ele nunca conhecia. As pessoas sabem. Isso é verdade. Especialmente quando se trata de alguém. Você sabe, mesmo agora, após todos os seus trabalhos, as mortes do meu pai ainda são terríveis. Eu me preocupo todos os dias sobre a gente perdida no rio, e morta. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Os olhos eram... Bem... Vamos dizer que ele era blindado em uma guerra de bar no sul de Chicago. Minha mãe morreu durante a criança. Ela era uma prostituta e ela era uma mãe. Bem, eu não sei o que era. Então eu fui criado no orfanato, e foi aí que descobri a gangue, acho que foi isso. Entrei para a gangue. Minhas palavras, dificuldades de vida. O líder da gangue me ensinou como ver tudo o que era bom no mundo. Ele era um grande homem no mundo. Mas eu não sei. Claro, eu sofri por isso. E essa é a vida que eu deixei. Eu tento sair... É bem sofrido por essa vida que eu venho tentado. Eu falei demais, Bonnie. Eu sou um assassino educado. Eu não sou um assassino educado. Não, não educado. Matar um homem no sangue frio. E um homem rico pode ser governador em trás dessas promessas. Civilização é uma verdadeira coisa, Sr. Marston. Escute. Você pode me ajudar? Claro. Posso tentar. O que você precisa? Não. Nada muito complicado. Preciso de uma mão extra para tirar a árvore para pastorar. Claro. Coloque-me na direção certa. Beleza. Me coloque na direção certa. Vamos lá. Onde o seu cavalo? E parece que a gente vai ajudar a Bonnie. Vamos lá pastorar o gado, galera. Adoro essas musiquinhas de fundo de vermelho. Obrigada por me dizer tudo isso lá atrás. Deve ter sido difícil para você. Espero que você entenda agora por que eu estou jogando minhas cartas de perto do meu peito. Eu não sabia que você tinha uma esposa e criança. Então, de novo, eu não acho que eu nunca me pedi. Eles... Eles têm sorte de ter um homem como você. Eu não tenho certeza disso. Muito obrigado. Vamos lá, garoto. Beno! Vamos lá! A partir de agora, eu vou ter que mover o gado na posição certa. Vamos lá, galera! Veja atrás da árvore! Tem que começar a ir para a direção certa! Basta ir até para a cor! Apenas ir para ela atrás da direção certo! Assumindo que elas não têm um sonho... Não! Vem lá! Vamos lá! Nós teremos que levamos essas mães sem pão e para a rua, antes de todos cairnham para eles. Aqui, vamos lá! Vamos tocar o gado, galera. Tô cagado. Vamos lá. Bom, galera, eu tenho que deixar todos em mim. É pra lá, pra lá, pra lá. Caraca, não é fácil fazer isso. Vamos lá. Vamos lá, tocar o gado, galera. Tô cagado. Vai lá, pessoal, pra lá. Que da hora essa missão, né, irmão? Vai, vaca. Beleza, consegui me enfileirar o gado. Não pode deixar nenhum deles se dispersar, galera. Tem que seguir a enfileira. Uou, vamos lá. Ele está apenas aparecendo agora. Continua, Sr. Marston. Ok, vamos mover esse grande cartão A vaca fugiu, ele, mas tá bom. Que da hora, hein, galera. E aí, pessoal, que tá vendo a tempestade encabulosa. Tem que aprender o gado, antes de aprender o gado. Vamos lá, estamos chegando perto do primeiro check-point. Aê. Você não está mal com o gado. O rancho pode ser o seu verdadeiro chamar, Sr. Marston. Ou seja, você não está tão ruim quando eu imaginava. Obrigada, Sr. Barley. Você deve ter sido um grande pastor na vida passada. Você deve ter sido um grande pastor na vida passada. Aê, galera. Completamos a missão da Bonnie. Deixou ir pra um lugar seco, né? Ficar tomando chuva aqui não tá rolando. Colocamos as vacas aqui no pasto. Adoro ficar dando rolar a cavalo assim, é muito da hora. Vamo pra casa, galera. Vamo pra casa, galera. Eu tenho um estábulo pra guardar meu cavalo, né, mano? Será que eu consigo entrar com o cavalo dentro de casa? Vamo pra casa. Ah, não tem como. Vamo lá. Bom, galera. É assim que eu me despeço do terceiro gameplay do Red Dead Redemption. Espero que vocês tenham curtido. Tem muita coisa pra se fazer, pra aprender. E eu espero que vocês tenham curtido e estejam curtindo essa série que a gente tá fazendo aí. Então já vai deixando o seu like e o seu favorito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já vá me seguindo nas redes sociais, que é blogralé, Snapchat, Twitter, Facebook e agora também no Instagram. Blogralé, corre pra me seguir lá, hein? Assim você não perde nada do que tá rolando no canal. Beleza? Então é isso, moçada. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Já deixe o seu like favorito. E tamo junto. E valeu, moçada!